Música Pra quem acompanhou o Lucamo, eu tava numa mansão gamer E lá naquela mansão geral eu jogava Free Fire, menos eu E todo mundo só ficava aqui ó Pegou Pra começar o vídeo eu preciso de um café Calma lá, tem tudo aqui dentro véi Querem um pouco Para, quer tomar tudo véi Então é o seguinte clã, vamos mostrar que a galera que joga Brawl Stars consegue deixar o like em peso Quero ver mano Sei que você aí, sacana de vez em quando compra uma skin Então quando for comprar mano, entra na loja do game Apoie o criador de conteúdo, digita Lucão Galera, vocês não pagam nada mais por isso e vocês me ajudam demais Então não esquece mano Código Lucão na loja do game Vamos lá rapaziada, quebrando tudo com o Lucão Ó, ó Já começa no ritmo da música Caraca Tiki Toks de Brawl Stars Vamos se divertir aqui Empurrando geral Empurrando geral É tudo Shelly ainda por cima Imagina se elas tivessem lutada E o mais legal é que eles pegam a ult e com cada empurrão já pega Bra... Boa, boa Que isso? Tá Ai Imagina mano, imagina Que isso? Uma chuva de Franks A Bibi sem amigos Sem amigos Ninguém quer ser amigo dela Tá, legal Galera, imagina vocês num combatinho mano E começar a brincar com, sei lá, oito rosas É... É muito satisfatório Vamos lá Três carletos E tão fazendo Nada mais, nada menos Tão fazendo cifrão do dinheiro Veio, ó O símbolo do dinheiro Brabos Gostei Que isso mano Quanto o time perde E tem um chorão no meio do time Cê é louco Beleza Todo mundo colocou a mina É um bug safado isso aí, véi Não pode ser Nossa Muito bom Gostei O Tic, ele recupera a vida mais rápido Do que a Colet consegue matar ele É óbvio que se ela usasse a ult Ela mataria, né Mas da hora saber disso, clã Muito maneiro, né O Tic com essa star de... De recuperar a vida rápido É muito brabo Beleza Geral na moita E a Bia só observando Chegou dando famoso Ai Que isso, véi Pum 14 cubos Rapaziada Olha só Quando a Colet consegue acertar todo mundo Na ult Com essa nova star Ela fica imune Absurdo Quem será que vai morrer aqui, clã? Alguém vai morrer Não é possível Muito bom Mortão maluco O que que ele fez? O que que ele fez aqui, moleque? Muito bom Os Brawlers... Os Brawlers perdendo, véi Calma Calma que o Pip vai vir quicando, mano O Pip é brabo É nervoso Tá Desviou, desviou Tadinho desse Pip Não vai acertar ninguém Que isso Momentos satisfatórios Tá Aqui, galera Eu sei que ela fica praticamente imortal Olha Coisa linda, mano Refletindo todas as As jacks ao mesmo tempo Muito da hora Vai tomar um energético Que isso, mano Que eu não entendi Prendendo o cabeçula Ixi, quem soltar esse cabeçula Vai sentar Brincando com os aleatórios Isso aí, ó Vocês chamam seu amigo Ai, por muito pouco Se ligar o tiro Tá ligado Pega O tiro O tiro tá ligado Funciona de longa distância Ligou? Vocês sabiam disso, clone? Se não sabiam disso Agora vocês sabem Meu Deus, mano Meu Deus, moleque Caiu a internet Ai, caramba Calma lá Tudo que vai e volta Pão Ó, gostei da transição Gostei Tá Esse Essa maneira aqui De quebrar um robô É uma das mais rápidas do game Soltando várias bolhas da BB É muito AP E não é tão fácil de fazer, não, clone Mais ou menos Mais ou menos Que isso? Caraca Tá Um Pipe Um Pipe não quer guerra com ninguém Sai desviando tudo É o melhor piloto de Pipe Que eu já vi Ah, o Wi-Fi dele Travou Desviou Ah, olha Quando ele voltou Tinha um boom na cola dele Muito bom Muito bom Cara X1 de mortes É um X1 de mortes Trolhei Muito bom Tá É a evolução do corvo Uau O corvo é um dos brawlers que mais tem skin, né moleque Que isso, mano Que isso, véi Entrou no meio do tudo ou nada E já entrou Trolhando Trolhando geral Pegou os cubos Tá com o C Que isso, mano Ai, que fofinho, clã Eles são namorados É um casal Era um casal, pelo menos Eita Vapo É, Colet Você é rápida Mas nem tanto Meu Deus Soltou o Pipe Pulou 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 É, gostei Satisfatório Muito bom Os caras combinando, cara É Saltos sincronizados Vai soltar só uma ult na cara dele Pum John Cena Nossa Raça Foi muito bom Muito satisfatório Pai Pum Vamos lá Trancou Cara Esse mapa é o mais maneiro Pra se jogar de Sprout Cês tão ligado que Ninguém segura um Sprout nesse mapa No planície Que isso, mano Que isso, meu parceiro Tá maluco Tem um Leo invisível O desespero é grande Pulou Ai Eu quero tentar fazer isso um dia, mano Pular o carrinho com o Brock Deve ser mó difícil É o bravo Que isso É o famoso Check de Zé Moita Ele tá checando a moita devagarinho Acho é nada Eita Bem com nóis Pouquinho Pouco sincronizado com a rosa Vamos lá, moleque O Pipi andando por todos os mapas do Brawl Ah, bacana, mano Gostei Gostei demais Vai fazer a tabela famosa A cremosa da cremosa, moleque Oi, tabelar Demorou demais O que que é isso? O que é isso, mano? É aquele famoso Caramba Caramba Tá preso Teleporta Deixou o amigo ali, ó É um sacana Trolador Vai pegar a caixa Não tem ninguém Não tem ninguém na moita, né? Na hora que ele for pegar a caixa Tá Ele teve sorte Vamos lá, moleque Estão aqui com o Sandy Fazendo a fama Matando o mapa inteiro de Sandy Não foi tão maneiro assim, não Mais ou menos Ai, a amizade da Anitta e do Leon É algo tão maneiro É algo tão bonito Começar a treta aqui, moleque Cadê a treta? Eita Brock vs. Coach Famosa cavala calibrada Que isso, moleque Vai tacar-lhe a mira Vai tacar-lhe a braba Vai Dá-lhe Pensa que vai liberar um Brawler bom Vem o normal Mano Hum Uau Uau Beleza Eu já fiz uma zoeira muito parecida com essa Enchei no mapa do caverna combustível de moitas 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 Agora o bicho vai pegar É da hora, é da hora Concordo com vocês Meu Deus 400 de moitas Posicionados nos lugares perfeitos Parece ter um quadrado Uuuu Olha Olha o efeito que fica Da hora Gostei Ficou bacana Vamos lá Levando todos os robôs com o Spike Momento satisfatório Momentos satisfatórios Uuuu Uhuuu Uhuuu É A Jack eu acho que é a mais satisfatória de todas Pei Bravo Que isso moleque Respeita Respeita Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Um abraço